Esse Tempo Tá Pedindo OTB T na Minha Cama Mota uma base direito Filho da P**** Esse Tempo Tá Pedindo OTB T na Minha Cama É muito legal Fico de quátria Quando eu fico de quátria Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama Tu pedindo bota Tu pedindo bota Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota uma base direito, filho da Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama Tu pedindo bota Puta que pariu Tinha que ter TBT, mano O TBT que eu quero não pode ser postado Tu de 4, tá no quarto, tô mano Tu de 4, tá no quarto, tô mano, tá pó no rabo Tu de 4, tá no quarto, tô mano, tá pó no rabo Pico de 4 Quando eu fico de 4